Chega de fumar maconha, gente. Chega de fumar maconha indiscriminadamente, em qualquer lugar. Eu não sei onde você mora no Brasil, mas aqui em São Paulo é assim ou não é? Eu saio na rua, tem alguém fumando maconha aqui na minha casa. Fui num show, anteontem, não era permitido fumar lá dentro, mas alguém tava fumando do lado de fora e as portas eram abertas e vinha aquele cheiro. Eu passo muito mal com maconha, muito mal. E eu não sou a única pessoa, não. Uma galera passa mal com maconha. Eu não tô dizendo que não é pra legalizar, não tô dizendo nada disso. Estou dizendo que o fato de muitas pessoas usarem, quererem que isso seja legalizado, faz com que elas usem indiscriminadamente. E quem não consegue estar presente junto com maconha, como eu, a gente começa a chorar, a pressão baixa. É uma sensação horrível. Eu tive que ir embora do show e não é a primeira vez que isso acontece. Eu pago o ingresso pra entrar no show. Eu quero ver aquela banda tocar. Não é permitido fumar maconha lá dentro, mas tem gente fumando e eu tenho que ir embora. Sendo que eu paguei o ingresso. E isso acontece com frequência. Pessoas que não dão conta têm que se adaptar aos fumantes. Porque legalmente não se aceita, então a gente tem que aceitar nos grupos. Eu paguei um curso há uns anos atrás. Um curso super caro e era uma imersão. A gente tinha aula de manhã até de noite. E tinha uma salinha lá onde tinha água. Eu fui tomar, tava aquela cheira de maconha. Eu voltei arrastada pro meu lugar. E pra me recuperar levou mais de uma hora. Por quê? As pessoas decidiram que lá era o lugar de fumar. Como se todo mundo quisesse estar em contato com a maconha. Eu acho que essa é a impressão errada que as pessoas que fumam têm. Não é que quem não gosta de maconha só é contra no sentido de legalização e tal. Às vezes a pessoa não dá conta. A maconha é forte pra caramba. É muito forte. Eu não sei como vocês aguentam fumar isso. Eu com o cheiro já tô me arrastando. Pensa que eu vou morrer. Então tem que se pensar um pouquinho. O que a gente fez lá no curso? Eu conversei com toda aquela turma. Que era tipo 60 pessoas. E falei. Gente, desculpa. Mas eu paguei por esse curso. Eu não posso passar mal. Porque vocês querem fumar. Vamos combinar um jeito. Tipo, não fumar em qualquer lugar indiscriminadamente. Vamos restringir os locais. Tipo, porque se vocês fumam lá, não tem problema. Eu venho pro lado de cá. Eu viajo com amigos que fumam. A gente acampa. Eles me respeitam. Eu respeito eles. A galera quer fumar. Ó, nós vamos fumar aqui. Cheio ali. Você tem que ficar pra lá. Show. Eu fico pra lá. Não tem problema. Mas vocês nunca consideram. Geralmente não há fã de tentar legalizar. De usar. Ninguém considera quem não gosta. Quem não pode estar em contato com essa planta. Eu espero muito que seja legalizado. Porque aí as pessoas vão poder fazer pesquisas reais. Estudar os princípios ativos mesmo. Eu sei que isso já acontece em alguns países. Mas a gente não chega com essas pesquisas aqui. Não pode discutir isso tão abertamente. Porque daí já vira uma polêmica. Eu tenho uma amiga especialista em voz. E ela trata muitos problemas, né? Nas cordas vocais. E ela tratava muitos cantores. E ela percebeu que tem um tipo de calo na corda vocal. Que ela não conseguia curar. Tipo, a pessoa fazia todos os exercícios. Certinho. Como ela ordenava, né? Como ela organizava. E a pessoa não melhorava aquele calo. Não melhorava aquele calo na corda vocal. Não tinha jeito. E aí ela começou a investigar mais profundamente. E a pessoa não contava pra ela que fumava maconha. Aí ela descobriu que a maconha causa um tipo de calo na corda vocal. Diferente do calo do cigarro. Mas como as pessoas não contavam pra ela que fumavam. Ela não conseguia saber. Aí ela descobriu. Fez um compilado de conhecimento sobre isso. Pra publicar. Quando ela foi publicar. Questionaram ela como é que ela conhecia tantos usuários de maconha. E se ela não era uma distribuidora. Então ela não pôde publicar esse estudo. Então a gente se afunda na ignorância. Quando a gente não reconhece o que tá acontecendo. E a maconha, ela é ousada. Muito. Eu moro em São Paulo. Todo mundo fumar maconha aqui. Todo mundo fumar maconha aqui. Se as pessoas não falam isso é porque elas tão mentindo, né? Eu ando na rua. Na região que eu moro. Que é no centro de São Paulo. As pessoas fumam na rua. Não tem o menor pudor em fumar. Enfim. Demorei muito pra fazer esse vídeo. Mas eu me irritei muito essa semana. De não conseguir ficar num lugar. Vindo um show que eu queria muito. Porque eu tava passando muito mal. Não sou contra que pessoas fumem. Mas eu sou a favor de que a gente respeite também quem não pode fumar. Quem não quer fumar. A gente pode fazer isso, né? Se o show vai ter maconha. Avisa. Como é que nós vamos fazer pra avisar se é ilegal avisar? Se pode fumar lá dentro e todo mundo sabe. Às vezes uma desavisada que nem eu não sabe. Avisa. Vamos criar um símbolo. Aí expõe nesses lugares um simbolinho que a gente sabe que lá rola maconha. E aí eu não vou. Porque eu não posso ir nesse show onde rola maconha. Que tal? Ajudem. Me deem sugestões. Porque é, putz, é uma e duas eu tô passando por isso. Aí quem tá comigo passa pelo menos. Eu começo a passar mal. A pessoa tem que me acudir. É um fiasco, gente. Beijos pra vocês. Cada um com as suas escolhas.